Então, item 5, processo 48.500, 29.51, 2014, 12. Reajuste o tarifário final de 2014 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CED, a vigorar a partir de 25 de outubro de 2014, diretor-relator, doutor André Pepitone. A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a 1,6 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 2,2 bilhões de reais. Resolução homologatória 1371, de 2012, homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da concessionária e estabeleceu o percentual regulatório de perdas técnicas de 6,69%, além do percentual de perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão estabelecida em 9,85% para 2014. E por meio da resolução homologatória 1639, de 22 de outubro de 2013, foi então homologado o primeiro reajuste já do terceiro ciclo. Então, na ocasião, o reposicionamento tarifário representou em média a variação das tarifas homologadas no ano anterior, de 13,93%, com 10,02% relativo ao cálculo econômico e 3,91% aos componentes financeiros pertinentes. E essas tarifas embasarão o cálculo do reajuste tarifário de 2014, que seria o segundo reajuste. E por meio do ofício 133, de 2 de setembro, a CE solicitou a alteração da data base anual para o reajuste e revisão tarifária de 25 de outubro, para que o aniversário, então, passasse a ser considerado 25 de fevereiro. Bem como solicitou a suspensão do reajuste tarifário previsto para 25 de outubro de 2014 e a prorrogação até 24 de fevereiro de 2015 das tarifas vigentes, fixadas pela resolução 1639, que julgou o primeiro reajuste. Em 24 de setembro, a concessionária, por meio da Carta 152, em observância ao parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.427, apresentou à ANEL a proposta de reajuste tarifário anual, conforme divulgado no sítio eletrônico da ANEL, na internet, nos termos do procedimento de regulação tarifária PRORETE. Na 36ª reunião pública de 2014, que foi no dia 30 de setembro, a diretoria colegiada decidiu unanimemente negar provimento aos pedidos de alteração da data base contratual e de prorrogação da vigência das atuais tarifas, por considerar não demonstrada a presença do interesse público na alteração pleteada. A decisão foi materializada pelo despacho 3.996, de 30 de setembro de 2014. Contra tal decisão, a CE interpôs pedido de reconsideração, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo pelo diretor-geral. O pedido de reconsideração ainda não foi deliberado pela diretoria. Em 16 de outubro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 360, na qual apresentou a consolidação do cálculo se aplicar as tarifas da CE. Na nota técnica, a SRE registrou ainda que a distribuidora encontrava-se inadimplente com as obrigações intrasetoriais, segundo o cadastro de inadimplentes administrativos da Superintendência de Administração e Finanças, o que impossibilitaria a aplicação das novas tarifas, haja visto o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993, com redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004. A Procuradoria Federal da ANEL, PF ANEL, conheceu da minuta de resolução obligatória e a referendou, é o relatório, passo à fundamentação. Destaca-se que se encontra pendente de julgamento, conforme apontado no relato dos fatos, o pedido de reconsideração interposto pela distribuidora contra o despacho 3.996, de 2014, que negou o provimento aos pedidos de alteração da data base contratual e de prorrogação da vigência das atuais tarifas. Trata-se de matéria que guarda prejudicialidade com o exame do reajuste anual de 2014 da concessionária. Acresce-se a esse fato ainda, senhores diretores, que, consoante as informações apresentadas pela SRE, a SRE encontra-se hoje inadimplente com as obrigações intrasetoriais, o que impossibilitaria a aplicação das novas tarifas, haja vista o disposto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. Como previsto no submódulo 3.1, revisão 1.1 do PRO-RET, aprovado pela Resolução nº 609, de 2014, a eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais das concessionárias não impede a homologação do reajuste tarifário anual e do submódulo 3.1, destaca os seus seguintes trechos. Então, tem a abrangência, que diz, independente de sua eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais, e as disposições gerais, que pondera que, nesse caso, somente poderão ser praticadas novas tarifas homologadas, resultantes do processo tarifário em processamento, quando comprovado o adimplemento da concessionária, sendo autorizada sua aplicação por meio de despacho específico do Superintendente de Regulação Econômica. Percebe-se, todavia, que, com quanto o reajuste possa ser homologado, a prática ou a exigência pelas concessionárias das tarifas homologadas se submetem à prévia comprovação de adimplência intrasetorial, a ser atestada mediante a publicação de despacho específico da Superintendência de Regulação Econômica, conforme consta do PRO-RED. Ademais, deve-se considerar que é possível entender que, na realidade, o artigo 10 da Lei nº 8.631 impõe, diante de eventual inadimplência, é o não processamento da revisão ou do reajuste tarifário, e não a mera suspensão. Então, vou ler aqui o artigo 10. Assim, dispõe o artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. Que o inadimplamento, pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas de cotas anuais da RGR, do PRO-INFA, da CDE e da CCC, que é a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e outros encargos tarifários que há, por lei, bem como o pagamento pela aquisição da energia elétrica contratada de forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto a extraordinária. Então, ela acarretará a impossibilidade de revisão e a impossibilidade de reajuste, exceto a extraordinária, das tarifas, assim como o de recebimento de recursos provenientes da RGR, da CDE e da CCC. Essa é a disposição legal. Diante da possibilidade dessa interpretação majoritária entre os diretores, a qual não tem objeção, deve-se, então, afastar, não apenas para o caso, mas também para os demais, ou seja, todos os casos, os itens 2 e 5.6 do Solbimodo 3.1 do PRO-RET, no que se refere a eventuais situações de inadimplência com obrigações intrasetoriais. Dessa forma, diante de eventual inadimplência com obrigações intrasetoriais, ficará suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas homologadas pela NEO, bem como o próprio processamento da revisão ou reajuste, exceto a extraordinário, como dispõe o artigo 10 da Lei nº 8.631. Assim, para garantir o contraditório e a ampla defesa, deve-se determinar que a SRE notifique a concessionária inadimplente quanto à impossibilidade de processamento de sua revisão ou seu reajuste, conforme o caso, haja vista a situação de inadimplência, indicando quais os débitos impeditivos. Logo, senhores diretores, a partir desses argumentos e do que consta no processo 48.500.00.29.51.2014.2012, voto pela emissão de resolução normativa, perdão, homologatória, e aqui tem que ver, tem que ser homologatória e depois um despacho. Como a minuta anexa, a fim de suspender o processo de reajuste tarifário anual de 2014 da CE, haja vista a inadimplência intrasetorial identificada nessa data, e também considerando o pedido de, o não julgamento ainda do pedido de alteração da sua data de aniversário, prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1639 de 2013 até a homologação do reajuste tarifário de 2014 e determinar a SRE que notifique a CE quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual, haja vista a inadimplência, com a indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva adimplência setorial. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu, por suspender o processo de reajuste tarifário anual de 2014 da CE, haja vista a sua condição de inadimplência com as obrigações intersetoriais, por conseguinte, prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 1639 de 2013 até que haja a regularização dessa situação e, por consequente, a homologação do reajuste 2014. E também determinar a SRE que notifica a concessionária quanto à impossibilidade de processamento do reajuste tarifário anual de 2014, haja vista a sua condição, então, de inadimplência. Próximo dia.